Bom dia Boteco, vou dar uma volta com vocês aqui pela cidade onde eu moro, estou indo comprar um material e vou levar vocês então comigo aqui na estrada. Dia bonito pra caramba hoje, sexta-feira agora são 10 e 15 da manhã, temperatura de menos 4 graus. A montanha de gelo ali, parece um iceberg, não dá para imaginar um sol desse, um dia desse, fazendo frio até que hoje está bastante tolerável. 4 graus abaixo, está tranquilo. Aqui temos um posto de gasolina da Mobil, eu vou pegar agora uma autoestrada aqui a 495, sentido sul, para a região do Cape Cod, uma região linda de praia, no verão é claro. Estou escutando a minha estação favorita, que é a Magic 106.7. Eu estou trazendo vocês aqui comigo, já entramos aqui na autoestrada, tá? Aqui é tudo muito facilitado, quando você, as cidades ficam margeando as autoestradas. Então você, quando vai dar orientação para algum colega, para algum endereço seu, você fala, eu moro na saída 15 da autoestrada número tal, então fica muito fácil de você achar a sua localização. As árvores parecem mortas, né? Todas secas. Mas daqui a um mês, se Deus quiser, já vai começar a brotar os primeiros brotinhos, de frutos, de folhas, aí começa a dar uma vida bastante bonita. Vamos puxar um pouquinho. Quando parei de puxar um pouquinho, já estou a 150 km por hora, nem reparei. 150, vou entrar aqui agora, ó. Ok, estou entrando aqui. Antes eu vou dar uma... Ah, não, vou abastecer depois. Estou pegando aqui a saída 18, tá vendo? Estou entrando em uma cidade que chama-se Ballyham. Eu vou numa loja de material de construção enorme, que chama-se Home Depot. Quem quiser conhecer, tá aí um jabá de graça. www.homedepo.com Isso, já liguei aqui a seta para entrar aqui no plaza da Home Depot. Aqui fica um excelente restaurante, chama-se Uno. Muito bom restaurante esse aqui, ó. Ali nós temos a Toys-a-Royce, conhecida, a Pet Smart, para cachorros, gatos, passarinhos, essas coisas. E aqui nós estamos na Home Depot. Ok, vou buscar um material aqui rápido. Estacionei. Volto daqui a pouco então com mais um pouco de filmagem. Abraço.